Pararará! Estamos de volta com o show do esporte. 0 a 0. Ninguém quer fazer. Ninguém está acertando os gols. Ninguém ainda abriu o placar. Vamos ver o que vai rolar. Esse cara é o Ramos Rodrigues. Ele é perigoso, jogou no São Paulo também. Escanteio. Escanteio. Corner. Wagner Montes vai fazer questão de cobrar escanteio. Vai cobrar o escanteio Wagner 20 minutos no segundo tempo 20 e 43 O Rodrigo Beckham saiu Eu acho que ele vai voltar no segundo tempo Vamos ver Wagner Monte vai cobrar o escanteio Quem está na reserva do O Mauro Silva saiu Vamos ver Cabeçada do Mário Fernandes O Mauro Silva saiu Quem entrou no lugar dele Fica bom que a gente vai confirmar Acho que foi o Ramos Rodrigues Ramos Rodrigues entrou no lugar do Mauro Silva Está apertando a chuva gente Está chovendo Está chovendo mais forte agora 21 minutos no primeiro tempo Boa meu amigo Chuva forte Olha Tirou Lateral Que chuva hein irmão Que chuva bicho Vamos fazer o seguinte 22 minutos Walter defendeu Vou ter que fazer um break Cara Agora aperta mais a chuva Chicão Romerito Lávio Conceição Bola na canhota com Cléo Cléo recebe Vamos ver o Conceição aí Wagner Montes O escracha Wagner Montes O escracha na direita O Datena ganhou O Flávio Conceição Perdeu a bola O Datena tomou Mas aí o Ayrton Lucas Recupera 22 e 43 Quem aqui vai Romerito Vai a chance Será que a bola vai Não Cléo É perigoso Pra fora O Cléo Pra fora Perde o gol O Rodrigo Becker Enlouqueceu Ficou de furioso Que deixaram o Cléo Chutar pro gol O Rodrigo Becker Ele tá chutando O balde No banco de reservas Ele tá revoltado Com o Becker Deixaram o Cléo Chutar pro gol João Kleber Manda pra frente Falta Wagner Montes Ficou nervoso Também Um jogo Um jogo Terço Falta vai ser Cobrada Número 9 Marcinho Scarpa E o Marcinho Scarpa Vai acabar telegrafando Vai acabar Acho que vai chupar Na barreira Ele gosta de bater rasteiro O Mário Fernandes Acho que vai acabar Ensaiando Vamos ver Marcinho Scarpa Saiu É o Mário Fernandes Número 7 Mas aí pegou Muito Em cima Tiro de meta Tiro de meta Você vê que o time do Liverpool Tá num desespero O desespero Tá todo mundo nervoso 0x0 O João Kleber Tá totalmente desesperado Voltam 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo Mais os acréscimos Fábio Carilho O juiz vai dar um minuto Um minuto só Um minuto a mais Lá vai Ayrton Lucas D'Artena Joga pra frente Estamos na conta da arbitragem Estamos na conta do árbitro É ele que vai decidir O show tem que continuar Flávio Conceição Vamos fazer o seguinte Bota pra carregar Vamos ver o que faz Vamos ver o que vai acontecer aí Gente Tá acabando O primeiro tempo 0x0 Tá acabando o primeiro tempo Acabou O Amerito Flávio Conceição Mandou pra fora Final do primeiro tempo 0x0 Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco tem o segundo tempo Aí o bicho pega Voltamos depois do break Aqui Aqui O primeiro tempo tem o segundo tempo E aí o bicho tem o segundo tempo E aí o bicho tem o segundo tempo Tchau